E um, três, dois, quatro, e um, dois, três, e um, dois, e... O dia tá lindo, céu estrelarado, vou pôr um LED e um cinto laranjado. Só a vez, não. Ai, minha vez? Faz a dança, tem que fazer, então. LED ensalarado, cinto... LED ensalado. Cinta laranjado, cinta laranjado, cinta laranjado. Hoje eu vou modificar, mano, o meu Jaguar F-Type, rapaziada. Mano, eu sou o Nota Heart. Eu achei que eu não falei laranjado, hoje eu vou modificar o meu Jaguar personalizado. Hoje eu vou personalizado o meu Jaguar F-Type. Tá vendo? É esse aí que não é feliz. Mano, nós tá destreinado nas batalhas de rima. Mano, eu vou mandar pra você ainda, coronado. Yo! 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 Quero ver, quero ver! Sangue! 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 Mano... Ela é uma danada! Ai, que cachorro lindo! Yo! Yo! Passa pra mim! Yo! Yo! Mano, na minha rima eu mando até de manhã, eu vou chamar o Boquinho, o cara que pega seu irmão! Uooo! Só no Tonho, só no Tonho! Ué! 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 Manda uma, manda uma, vai! Mano, eu vou mandando, eu vou mandando aqui, pode crer. Se você não ganhar de mim, você vai ver. Se você não ganhar de mim, você vai ver. O Jaguar aqui tá fraco, parece ser eletro. Eu não tinha nada pensado na cabeça. Mano, eu vou falar, não pode parar, eu sou o coronado. Vai lá com o Renan que ele é o seu cunhado. Iiiiiiii! Mano, eu vou mandando aqui pra você. Coronado, hoje você vai aparecer na TV, tá ligado, meu parceiro? Eu vou mandando pro Boquinha. Ele comigo e sua irmã. Gente! Tá boa! Tá boa! Ô, o que? Viado, falou que você pega a irmã dele, ó. Não deixava, viado. Não conto dele, não! Não conto, não! Mano, rapaziada, hoje eu vou personalizar. Tá, mano, o meu Jaguar é Type. E, véi, vai ficar lindo, hein. Tá bom de baiano! Ô, Lula! Ah, não, ah, não! Ô, Julinho! Mano, na hora que você vê o meu Jaguar, Fih, você vai querer ter um... Tá bom de baiano, vai ser motivo de investigação! Ô, Lula! Mano, de verdade. Ô, Renan, vou falar com quem entende, né? Eu tô vendo que eu só vou personalizar, mas eu racha nada, né? Que racha? O Jaguar já? De novo? Ele perdeu já pra todos. Ele é um carro pra ser bonito. É, o meu Mercedes eu perdi também, mesmo assim, não desisti. Vambora! Desistir pra quem? É a intenção. Tipo, vender o carro só. Hein, eu quero personalizar ele. Eu quero colocar aquele céu estrelado e um cinto laranja, tá ligado? É da hora. Eu vou levar agora. Eu vou levar por que laranja? Hã? Nossa, eu pedi pro cara tanto por na M6, mano. Acho que ele não quis. Acho que ele vai pegar fogo. Mano, hoje, rapaziada, eu vou lá na loja, vou ver como que vai funcionar. Por quê, mano? De verdade, vai ficar muito lindo. Muito lindo. Eu vi na Lamborghini lá do Caio, nos Estados Unidos. Não tem nem como ficar feio na Lamborghini. É, vou colocar o teste estrelado. Vou colocar o céu estrelado, tá ligado? Cheio de LED. E o cinto laranja. E você não pensa em colocar a crescendo lá embaixo? Aquela luz em baixo no carro? Pode ser. Mano, hoje eu vou deixar meu carro tipo Veloce Furioso, tá ligado? Fazer aquela scanner copiadora. Mano, eu vou mandando meu papo, pode crer, o Renan, Fiorini, pá. Proceder. Proceder. Mano, a nossa rima do Renan é assim. Pode ir para, você vai ver, mano. Pode ir para aqui. Nós vamos se encontrar lá no proceder. Aham, aham, aham. Toma. Então, manda essa. Vou mandando a rima. A rima é nua e crua. Igual ou só, tia? Ué! Tá bem que não é o YouTube, né? Ai, que Mona Lisa. O que esse buraquinho faz? É? Aqui saímos para fora, já vemos um skyline. Mano, esse skyline aqui é lindo, hein, véi? De verdade. É o Braia? É o Braia, mano. Brabeza. Mano, aqui em casa do Renan tá parecendo um monte de skyline. Um boquinha trouxe esse aqui para casa, o Renan tem o do Braia. Esse aqui parece o... Nossa, vai quebrar. Claro que é o travesor. O boquinha. E aqui está fera, bicho. Mano, de verdade. Faz muito tempo que eu não ando com o Jaguar F-Type, véi. De verdade. Olha que carro sensacional. Imagina a interna dele. Mano, vocês podem ver que o carro tá meio que abandonado, mano. Olha isso aqui, coronado. Olha o adesivo, mano. Tá... Mano, será que isso aqui mancha? Será que mancha? Se mancha? É. Lógico. Não. Mano, seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Véi. O cinto. Vai ficar laranjinha da cor do carro. E aqui, ó. No teto, onde que é o coisa aqui, ó. Ih, eu acho que não vai dar pra fazer o teto, hein, coronado. Só se for lá atrás, porque ele tem esse negócio, ó. Ah, ele é solar, velho. É. Essa parte toda de preto, ele... Ele dá pra ver os céus. Abre aí pra você ver. Já sei. Hora que fica a noite, você só abre aqui que você vai enxergar o teto estrelado. É. Mano, vamos lá levar o carro, porque eu sofri um acidente no meu joelho. E eu tô enrolando ele já faz... Já faz um tempinho. Eu falei pra ele que eu ia lá levar o carro pra fazer essa semana. E eu tô indo lá levar só agora. Mano, faz tanto tempo que eu não ando o carro, ó. Bateria está fraca. Mano do céu. Vamos ver se eu ligar o carro? Bateu, pegou, fi. Chama. Tem AIDS. É, mano. Rapaziada. Estamos chegando lá já. Mano do céu. Tô ansioso pra ver do jeito que o carro vai ficar, tá ligado? Eu tô mais ansioso, mano. Porque... É aqui que vira? Não, vai reto. Na outra. Chama. Mano, que carro agressivo. Chama. Essa é a manha que ele ganhou a mão. Acho que ele quer a contramão? Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, pega! Mano... Você viu o cara da manhã olhando? Eu vi, velho. Deixa eu ver aonde que... Direitinho. Direitinho. Nossa, mano, esse cara é sensacional, velho. Sem mancada mesmo. É ignorante. É ignorante. Esse cara aqui, meu amigo do céu. Nossa. Chame. Chame ela. Chame ela. Com nós para o nosso planeta. Haha. Nossa. Mano, faz um tempo que eu ando com esse carro. Quando eu ando... Sei lá, velho. Eu quero... Mano, de verdade. Eu fico pensando em vender esse carro. Ah, não. Só que aí quando eu ando com ele, eu não quero mais. Tá ligado? Eu não quero mais. Ah, o cara é muito bravo. Tipo assim... Esquerdinha. Esquerdinha. Vira a esquerda. É assim que faz? É assim, ó. Só virar o volante. Virar o guidão. Virar o guidum. O guidum. Mano, de verdade, velho. Eu... Eu não sei se eu vendo esse carro, mano. Tipo assim, é para comprar um carro melhor. Tá ligado? É sempre assim. É evolução. Mas, mano... Não é tão legal, né? Mas, tipo assim, se eu vender esse carro, qual que é a evolução desse carro? Aquilo não existe. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Qual carro eu deveria comprar se eu vendesse o Jaguar F-Type? Deixa aí, mano. Qual carro seria o top? Mano, você é louco. Eu não faço... Olha isso aqui, mano. É um carro. Ó, de verdade. É um carro. Bonito, né? Ó. 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 Você viu. Ele é bonito. Ele corre. Ele é forte. Tá com escapamentão. Tá da hora. Mano, então vamos chegar lá. Mano, assim que eu chegar lá eu vou mostrar as opções de cinto que tem. É... Os bagulho no teto também. E vamos ver se eu consigo colocar uns leds debaixo igual do Velocity Furioso. Já pensou se eu consigo colocar um laranjão? Fica brabíssimo. O cinto laranja também. Vou modificar tudo. Vai ficar lindo. Vai dar até dó de vender esse carro. Meu Deus. Nós vamos chegar lá. Já que não é bordo. Chama. Mano, é aqui ó. Chama. Chame ela. Aqui ó. Já vemos um auto TT. Chegando. Brabíssimo. Mano, chegamos aqui na One Day, rapaziada. E a gente vai ver qual que vai ser o jeito. Opa, bom? Que a gente vai personalizar esse Jaguar aqui. Cê é louco, moleque. Bom, rapaziada. Chegamos. E aqui está o brabo. Vamos ver. Mano do céu. Mano, vai ficar lindo, velho. Mano, depois que eu colocar esse cinto aqui aí que eu não vou querer mais vender meu carro mesmo. Véio. Véio do céu. Vai ficar muito brabo. É esse cinto aqui? Isso, mano. Nossa, velho. Vai colocar um cheirinho laranja também, ó. Vai colocar um cheirinho também. De laranja. Ei, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu queria colocar aquele céu estrelado. Só que o meu ele tem aquele teto solar. Solar? Isso. Vamos dar uma olhada. Olha lá, olha lá. E eu queria, sabe, colocar também? Aqueles led por debaixo, assim, igual do Brian. Dá pra pôr também. Vamos pôr? Nossa, mano. Vai ficar brabíssimo. Olha aí pra você ver. Olha, ele vai dar uma olhada. Vamos ver se vai dar pra colocar aquele teto. Ó, puxa aí pra você ver. Ele é muito, ó. Ele é inteiro pra caramba. Até lá atrás. Mano, dá pra pôr. Dá pra pôr em volta. Sério? Assim tudo dá pra pôr. Vamos pôr então. Vamos pôr? Vamos pôr. Não vai ficar caro não, né? Não. Vai dar um jeito. Mano, eu vou personalizar, rapaziada, todinho o meu Jaguar, mano. Tudo. Vai ficar muito lindo. Mano, vai ficar com cinto laranja. Embaixo laranja. O teto estrelado, rapaziada, pra você que não viu. Vai ficar igual o GTR do japonês, tá ligado? Você que não assistiu, mano. Olha um pedacinho aí. Meu Deus do céu. Ó, muda de cor, rapaziada. Verde, tava azul. Vermelho. Caraca, velho. Olha isso, mano. Ó. Mano, vocês viram, velho. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Entendeu? De verdade. Na hora que você falou pra mim colocar, mano, eu falei bora. E eu enrolei, né? Enrolei? Mano, eu não queria ter enrolado, mano. Esse carro ficou parado, velho. Muito tempo. Acho que faz o quê? Faz uns dois meses com essa conversão, não foi? Faz, mano. Faz muito tempo. Não, velho. Muito tempo. Tô falando pra você. Agora eu vou deixar o carro aqui, rapaziada. Pode demorar, mas... Quantos dias? Uns dois dias? Amanhã já posso buscar? Não. Já. Já. Eu vou lá... Eu vou lá... Comer um salgado. Já vem. Já vem? Tá bom. Mas... Quanto dia? Uns quatro dias. Uns quatro dias? Vou personalizar tudo. Vai ficar da hora. Nossa. Feito. Chame Uber. Chame Uber. Porque... Chame Uber. Porque... Estamos sem carro e... Para qual destino? Para o nosso... Para o nosso planeta. Para o nosso planeta. Para o nosso planeta. Cadê meu celular? É, você tá comigo. É, meu celular é novo, rapaziada. Mano, o meu Uber... Eu troquei de celular, rapaziada. E... Ainda... Eu não configurei, ó. Tipo, tem que colocar o número e... Sabe? Quando você tem que pagar. É Uber? Aham. Tem que fazer tudo ainda. Eu esqueci de fazer isso. Demora. Sou bom. Eu sei. Bom, rapaziada. É o seguinte. Tava conversando com ele ali. O que vai dar e o que não vai dar para fazer no carro. Eu falei para ele tentar fazer naquela parte do meio, onde também... Não dá. Tipo, é quase impossível. Mas ele falou que vai tentar fazer. Porque seria muito mais louco, né, Conoco? Aham. Muito mais. Mano, vai ficar muito bonito. Tipo, é um celular estrelado mesmo, tá ligado? Tipo, é vários ledzinhos... De que? De fibra ótica. Fibra ótica. É vários pontinhos de led, rapaziada. É laranja. Dá para mudar as cores também, não dá? É tipo um led que você vai mudando? Você troca o celular. Ah, nossa. Ah, tá. Vai deixar um monte de cor, não tá? Vai deixar várias cores. Ai, que louco. Eu quero colocar até a parte de baixo do carro também, várias cores. Vai. Mano, ele é um, mano. Eu vou colocar meio onça, viu, meu? O quê? Dá para poder... Por exemplo, você sincronizou a música no Bluetooth do seu celular. A música, ela vai tocando conforme a gente vai jogando as cores. Mentira! Que louco! Mano, a gente vai personalizar o Jaguar, mano. Da maneira mais louca, mais da hora que vai ter, tá ligado? Juro. Vai gastar um... Mas, mano, é muito bom. De verdade. Era o que eu queria fazer, tá ligado? Para dar uma revigorada no meu carro. Senão eu ia trocar, mano. Eu tive que fazer alguma coisa para ficar com gosto, sabe? Aham. Tipo, mano, deixar ele... Lembra quando ele era branco e nós plotou ele de laranja? Não deu uma renovada? Deu. Deixa o carro personalizado, mas é bonito, né? Tem. Mano, o bagulho é chique demais. Agora a gente está vendo até os LED para pôr embaixo, sabe? Agora se você... No pé. No espaço de pé também. Nossa! Quero! 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 Mas é isso, rapaziada. Vou deixar o Jaguar aqui, mano. Bora nessa que nosso Uber já deve ter chegado. E, véi, se você quer acompanhar, mano, esse projeto... Vou deixar o Instagram deles aqui, mano. No primeiro link na descrição. Você vai postar nos histórias, alguma coisa do tipo? Vou deixar o Instagram de vocês aqui, então. Beleza, então. Ó, está aparecendo aí na tela. No primeiro link na descrição também já vai estar lá. Clica e vai acompanhando o projeto, mano. Enquanto estiver aqui na oficina. Eu só vou botar aqui que o contato estiver pronto. Aí você manda um ato para mim e fala, ó. Tá pronto e vem buscar. Fechou? Fechou. Tamo junto, negão. Vou lá. Chegou o Uber já? Chegou, chegou. Vamos nessa. Vamos, chame ela. Chame ela. Chegamos em casa e a ventania desses dias derrubou metadeira. A gente está na parede e agora estamos em reforma. Uhul. Uhul. Chame. Nossa, meu carro está branco. Para de fazer isso. Sabe por quê? Por quê? Risco o carro, é preto. É... Sabia não? Não. Ô, Tiringa, não é verdade? Com certeza. Isso aí, o que que é isso aí? Preço aqui é um pó. Junto com preto, você vai riscar sem risco por causa do carro. Tá... Tá louco? Vai embora. Vai. Ó, o Tiringa vai te dar uma vassourada. Raparei, eu não vi o Tiringa não, né? O quê? O... Cê? Ah, ô, Mil. Cê? Ah, ô, Mil. Ô, Mil. Ô, Mil. Faz um pix. O Mil, ele me vê, ele quer um pix. Eu vou te dar um negócio lá embaixo, pergunçoso pra você tomar. Praia, praia lá. Eu vou te dar um delírio. Quer um delírio? Vou te dar um delírio pra você beber. Ô, Coronado, pega um delírio pro Mil. Pegar o quê? Pega um delírio pro Mil, pra ele beber. Um delírio? É. Ele vai tomar mesmo? Ele vai tomar, falou que vai tomar, agora vai tomar. Não, filho. Então, vamos dar um delirinho pra ele? Vai mais pra ele. Ô, Du. Pega um delírio e dá pro Mil. Hã? Um delírio e dá pro Mil. Delírio? Mil. Milão? Mil. Mil. Mil meu com mil seu? Ah, pra lá, mãe, velho nojento. Ó, eu te liga. Esse, ó. Ó, eu te liga. Ó, vou perguntar pro Elton. Ô, Elton. Posso dar um delírio pro Mil? Hã? Agora não. Hã? A gente tá trabalhando. 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 Seu carro é branco ou é preto? Bicho de maria. E, ó. Ele catou e começou a escrever no meu carro. Ó. Ai, riscou tudo. Falei, moleque. Não é pra fazer. É um só. Vai matar o cara, velho. É muito, né? Rapaziada, pra quem não conhece, mano. A delírio aqui é... É um coquetel alcoólico, tá ligado? É tipo assim... Depois você... É pra maiores de 18 anos. É, maiores de 18 anos, rapaziada. Eu já posso? Já. Eu não abro. Eu posso tomar delírio? Eu não. É, né? Mano. �, depois da. Depois o pedininho dá um pro mil. Mano, cheguemos. O Vitão vai saber. Vitão, eu levei o... E aí, nego, só na boa? Tudo bem? É nóis. Reto dizer. Mano, quero falar. O que? Eu sou, porque eu chego feliz. É que eu levei o Jaguar pra colocar o cinto e o céu estrelado. Aham. É nada. É. O nosso Jaguar? O Jaguar. Você vai vender ele um dia pra mim? Um dia. Vai demorar, hein? Vai ser. Ô, sabe o que eu tava quase vendendo ele? Não, velho. Mas aí eu... É, rapaziada, de verdade. Mano, se for, se for de verdade mesmo pra vender, qual carro eu pego? Mas tipo assim, eu tô fazendo tudo no carro agora. Mano, não tem mais nada pra fazer o carro, vai ficar perfeito, tudo. Tipo, coloquei luzes. Ele é lindo, mano. Nossa, eu juro pra você, mano. É muito bonito, né? É que no carro não tem um. Ah, para, Victor. Vamos sofar. Mano, eu comprei o iPhone 12. Tô quebrado, mano. Vai ser ele em 12 vezes. Ih, eu comprei o iPhone 13 e eu perdi o 12. É, eu tô ferrado. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Deixei o Jaguar F-Type, mano, pra personalizar. Mano, vai ficar muito lindo, muito chave. E eu espero, mano, que vocês gostem. Deixa nos comentários aí se eu vendo, número 1. Se eu não vendo, número 2. Comenta aqui embaixo, tá moro? Então é isso. Vou deixando esse videozão pra que você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e fui.